Formas e cores Círculo Qual é a cor do círculo? Laranja Hexágono Qual é a cor do hexágono? Preto Retângulo Qual é a cor do retângulo? Azul Quadrado Qual é a cor do quadrado? Amarelo Triângulo Qual é a cor do triângulo? Verde Coração Qual é a cor do coração? Rosa Losango Qual é a cor do losango? Roxo Oval Qual é a cor do oval? Vermelho Estrela Estrela Qual é a cor da estrela? Violeta Pentágono Pentágono Qual é a cor do pentágono? Branco Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Branco Réal Arro Branco Branco